e fala galera beleza passar uma dica uma sua essa é super dica mesmo entendeu passar uma dica bacana para vocês aqui esse prisma aqui é aquele que a gente tem um vídeo que eu troquei cabos velas que estavam bem ruim já estava quebrado já tal ea resistência da primeira velocidade estava queimada estava queimada já tinha sido testado tudo aqui tal e estava queimada e aí que acontece é não tinha não achamos no aqui na cidade a cliente correu atrás entendeu tentou na internet aí o cara falou que já estava em falta teve que devolver o dinheiro aquela bagunça toda aí depois de mais de mês conseguiram aqui essa aqui e aqui está queimada já foi testado está queimada e essa aqui é nova valeu certo tive que fazer uma emendinha bonitinho aqui contar um retrato mas enfim antes nós tínhamos o sinal porque no vídeo anterior mostrei a isso não chegando então antes nós tínhamos o sinal mas não acionava eletroventilador porque estava queimado beleza então é um caso só que o cliente falou não é pode me entregar o carro assim mesmo até para não ocupar seu espaço aí é o carro já trocou cabos e velas tal então é pode me entregar o carro assim mesmo vou correr atrás da peça e assim que a peça chegar eu trago o carro pra você foi o que aconteceu não sei o que aconteceu lá mas quando eles trouxeram o carro eu troquei a resistência ali bonitinho porém não acionou o eletroventilador aí eu vim saber o porquê né se antes estava chegando o sinal certinho ali agora não estava chegando mais eu precisava saber o porquê que não estava chegando então aqui ó fazendo os testes é pelo menos eu tenho aqui é os esquemas elétricos né de vários carros aqui e pelo esquema elétrico que eu tenho olha que aqui tem bastante até por sinal não encontrei é os fusíveis respectivos aqui né naquele dia que eu liberei o carro tava chegando sinal lá então beleza era um caso e agora que foi trocado a resistência resistência tá boa tal tudo certinho porém não chegava o sinal lá hoje é para poder acionar o eletroventilador então aqui ó nós temos aqui desculpa aí aqui ó retirei os velhos velhos eu sabia que era daqui que já havia testado também no outro dia está tudo aqui porém o que aconteceu faltou aqui ó linha 30 alimentação e aqui ó esse é a primeira velocidade e esse aqui é o segundo não tinha linha 30 né se você procurar nos esquemas elétricos aí vai dar todos os fusíveis aqui menos esses dois e esses dois aí são os responsáveis esse aqui pela velocidade baixa e esse que está aqui com fusível no lugar da velocidade alta mas vamos lá como aqui eu sei olha só a gente vem aqui esperta o canetinha ali na linha 30 né e aqui ó no respectivo olha só só de encostar aqui ó eu posso injetar o sinal pelo botãozinho aqui ou posso fazer uma um jump aqui ó encostando um outro olha só como que o sinal chega lá e só olha lá chegou então esse fusível responde só pela linha 30 aqui ó da baixa velocidade e esse fusível do lado aqui responsável pelo 30 da segunda velocidade então trocando esses fusíveis aí né talvez algum esquema elétrico esteja falando deles aí mas no que eu tenho aqui não está falando sim nem o de catec não me falava exclusivo então né vim aqui de uma olhada como não achei nem aqui nem lá dentro na caixa de fusíveis internas só sobrou esses dois aqui ó não podia ser outro então nós estamos aí fazendo o teste agora só providenciar esses dois fusíveis aí que eu não sei que aconteceu que queimou os dois mas vamos providenciar os dois fusíveis colocar no lugar fazer os testes aqui entregar eles então fica essa dica aí caso você esteja com um problema semelhante sempre tem que fazer os testes primeiro para não sair trocando peças à toa é o que eu sempre digo fazer diagnóstico então todos os fusíveis ok tanto aqui no cofre quanto lá dentro é com exceção desses dois vem aqui já matamos o defeito aí mas ao menor sinal de que você tem uma linha 30 faltando pode ir nesses dois se tiver alguma outra coisa faltando pode se reler mas tem essa canetinha aqui ó que eu consigo injetar um sinalzinho tem uma outra que eu vou fazer um vídeo qualquer hora aí mostrando ela tem um visor tem um osciloscópio nela é muito bacana até porque não foi o caso de precisar utilizar ela então utilizei essa daqui mesmo rápido simples fiz um vídeo de um multímetro aí um multímetro bacana com osciloscópios só procurar aí certo no canal vídeo recente vocês vão achar aí dá uma olhada no vídeo do multímetro e logo eu vou fazer o da outra canetinha de polaridade aí que tem o osciloscópio no visorzinho dela injetor de sinal também entre outras coisas beleza então é isso aí galera espero que tenham gostado da dica certo verifique sempre aí né fazer os testes antes de trocar mas é isso aí então fica a dica aí beleza qualquer coisa só entrar em contato e a gente vai ajudar da melhor maneira possível aí reinaldo aí passando a dica para vocês valeu abraço até a próxima